Tem uma dúvida que eu tenho, que eu tenho um pastor alemão, ele não tá aqui, mas ele é um doce de cachorro, ele vai fazer oito anos agora, a pipa vai fazer três anos, agora em janeiro. O meu pastor é do dia vinte e cinco, a pipa é do dia vinte e seis, e meu pastor tem, ele vai fazer... Ele é um doce de cachorro, passeio com ele, passeiamos juntos, ele é, então assim, ele é um bom exemplo pra pipa. Agora, a pipa, ela tem três anos, eu tinha um casal, eu sempre tive casal, tá? Eu moro numa casa bem espaçosa, eu tinha uma golden, aí quando ela morreu, eu sempre tenho casal, então eu comprei a pipa. Mas eles não se socializam, eu moro num condomínio, fechado, eu passeio com eles todos os dias na rua, mas eles, a gente não tem uma área de socialização de cachorros, então a pipa só tem contato com o meu outro cachorro. Tá? Tá. Tá, legal. Então, vamos lá. Qual foi? Aí a gente vai entrar em umas perguntas iniciais. Quais foram, você se lembra, se teve, na época de filhote com a pipa, esse processo de aproximação com outros cães, ou sempre foi só com o pastor alemão? Sempre foi só com o meu cachorro. Tá, isso influencia, porque é como se a gente tivesse, vamos pensar, como se a gente tivesse uma criança ou uma pessoa comum, e ela só tivesse contato ao irmão, e não tivesse contato com outras pessoas, então, com outras pessoas, né, a gente tá falando de uma criança, isso vai trazer algumas dificuldades pra aquele cachorro, pro convívio. Mas, Rafa, tá, beleza, isso eu já sei, já tá aqui, já entendi. O que eu posso fazer? Ó, a gente tem algumas estratégias, e inicialmente, o ideal é que essa estratégia, ela seja feita com um cachorro que seja calmo, tranquilo, que não tenha, que não responda às investidas da pipa, caso ela invista em algo, tá? Então, não sei se você consegue, ou se você teria aí no seu condomínio, ou alguma amizade, com um cachorro, com alguma pessoa que tenha um cachorro, que ele seja mais calmo, que ele não tenha essa, que ele não reage a qualquer coisa que aconteça. Eu tenho, é um São Bernardo fêmea. Boa, show de bola, excelente. O que que você vai fazer? E aí a gente começa com potencialização de aproximação. O que que é isso? Você vai colocar a sua cachorrinha na guia, e aí, o ideal é que ela seja, é que seja o trabalho feito só com ela, tá? Depois você faz com o macho, tá? Com ela, a minha cachorra, a pipa. É, com a sua cachorra e o outro cão, tá? O outro cão, o São Bernardo. A Olivia, o São Bernardo é a Olivia. A Olivia do lado e a pipa do outro, tá? E aí você vai fazer aproximações, só que sem que os cães se encontrem inicialmente. Tá, eu tenho que fazer no espaço neutro, né? Na rua. Exatamente. Longe da minha casa e da casa dele, espaço neutro. Espaço neutro. Boa, muito bem lembrado. E aí, você vai fazer um processo que é um processo de visualização apenas. A pipa vai visualizar a Olivia. Quando você sentir que a pipa visualizou a Olivia, e ela teve um comportamento que, pra esse primeiro ponto, pra esse primeiro dia, pra essa primeira aproximação visual, foi um comportamento não reativo, não se estressou, não demonstrou coisas ruins, você reforça, você marca aquele comportamento e reforça. Muito bom, garoto, você pode usar comidinho, brinquedo, coisas que ela curta naquele momento, tá? E a gente sempre vai trabalhar, e eu sempre falo isso pras pessoas, pra fazer um treino cinco vezes. e aí... Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto